Em relação ao método que você falou muito, você acredita que existe método validado? Como assim? De poder validar um método e seguir aquilo ali por vários anos, cinco anos, fazendo sempre a mesma coisa, por exemplo. Eu acredito que não, eu acredito que não, porque eu mesmo, mercado asiático aí, desde 2016 que eu aposto, mas não é desde 2016 que eu faço mercado asiático nas ligas que eu trabalho. Então, mesmo nesse espaço curto aí, que eu considero curto, talvez quatro anos, eu já tive que remanejar meu jeito de trabalhar, fazer ajuste, né? Então, acredito que não existe método duradouro assim para o resto da vida. Todo mundo aí que aposta tipa com um tempo longo aí já deve ter dado alguma ajustada no seu jeito de apostar, no seu jeito de enviar a bet. Acredito que com você tenha acontecido isso também. Com certeza, com certeza. Eu já fui muito do ao vivo, do pré, agora do pré de novo, já fui para o ao vivo. E cara, porque muita gente fala assim, né? Planilhe suas apostas que aí você vai ter um método validado. E aí, a partir daí, você vai fazendo as apostas desse jeito. Só que sempre tem um ajuste fino ali para fazer ao longo do processo, né? Sim. E o cara que se fechar nisso, ele vai se estrepar, né? Não tem como. O cara falar, não, meu método é esse, eu vou ganhar com ele para sempre. Ele vai bater a cabeça na mesa e vai ver que não é bem assim, não. Verdade.